Olá, galera! Bem-vindos ao Tema Soféra! Gente, olha só! Estou aqui hoje com... Mari... Igor... Vitinho... Brás... Ô, Andri... Gente, eu conheço todos! Como você vê as pessoas que eu conheço? Eu pedi pra ele me ajudar! Ele falou assim, vou chamar um menino que gosta dela, que é ele... Ele falou, ele falou assim, vou chamar outros dois... Culpa deles! Culpa minha, não! É sim, eu te mandei mensagem, ele falou, me ajuda... Ele falou, eu ajudo! Você mandou que horas? Mandei ontem! Que horas? Ué, depois que eu falei contigo! Que horas que eu falei? Mariana, preste atenção! A gente tem aqui umas perguntas, se você não acertar, você vai pagar a prenda! Tá! Vamos começar por ele! Não gosto de prendas! O que tem aqui na plaquinha? Qual plaquinha você quer mais? A linha do carnaval? Qual é a outra? Não vou lembrar antes da manhã... Vem quente que... Essa! Vem quente que eu estou fervendo! Essa! Mariana, preste atenção! Ana Brau! A pergunta! Eu posso falar? Pode! A pergunta é... Qual a maior escola de samba de São Paulo? Ah, não! É sério que essas são as perguntas? Aí vai ter, tipo, três alternativas. A, Gaviões da Fiel, B, Vai Vai, C, Águia de Ouro. Qual que é dessas três? Quais são as mesmas opções? A, Gaviões da Fiel, B, Vai Vai e C, Águia de Ouro. Eu acho que a vai vai. Ela acertou. Yeah! Olha! Ai, eu esqueci de falar! A gente tem aqui shots nojentos. Se ela errar, ela vai ter que virar shots noventa, de nojento. Só pra ela, né? E o que que tem aí dentro? Não! Ela vai ter que fazer... Também vai ter que virar. O que que é esse nojento, gente? É guaraná, pimenta e patê. Não tem... Quero deixar claro que não... Não tem álcool. Tá? Escreve aqui bem grande, edição. Não tem álcool. Juro, mas patê é de patamar. É refrigerante, pimenta e patê. Mas é muita pimenta? É. Acho que é o pior de todos até agora. Aí, como ela acertou, tem o prêmio e o beijinho. E no prêmio... Gente, o beijinho também é de esquimó, esses beijos. Não tem beijo na boca. Caiu aqui, ó. Então vai ser esse que caiu. Me dá? Beijo no pescoço. Dá um beijinho no pescoço dele. Eu? Ele que tem que me dar, né? Ótimo, né, querido? Eu que ganhei. Gente... Chega! Pena, pena! É isso! A mãe da Mari tá aqui! Meu tia, sabe que é nós, né? Meu pai, pra ver que meu pai não ganhou ele. É dois mil. Vai! Calma, agora a pergunta. É outra? É, na mesma pergunta, vai. Ótimo, de que famosinho você acha que poderia tomar toco no carnaval? Justifico a resposta. Qual famosinho? Você quer levar um toco no carnaval. Que eu quero levar um toco? Não, você não quer, mas você quer. Que você acha que poderia levar? De eu levar um toco de quem, é isso? É, é isso. Quem quer chegar no carnaval? Ah, tá. Do Iguinho, porque ele tá ficando com alguém, gente. Tá assim, tá assim. Tá ficando com uma menina e aí eu não poderia ficar com ele. Não, ele não tá ficando. Ele acha ela com ele. Não, então ele não quer ficar com outras pessoas, então eu não poderia ficar com ele. Eu ia tomar um toco dele. E justifiquei. Ai, como eu sou ótima. Eu sou ótima, não sou? Tu fala. Eu tenho que justificar a resposta, não é? Ele tá bravo que eu sou. Ih! Vai, viu? Ai, menina que tá ficando com você. Não tá querendo falar, hein? Qual você quer? Abafa o caso ou no carnaval pode? Abafa o caso. Vai. Vai, Braz, eu confio em você! Vai! Bora. Bora. Ó, pergunta. Chamaria alguém dessa brincadeira pra passar o carnaval com você? Quem? É... Chamaria, gente. Não. Com a segunda educação. Acho que pra você dar um abraço. Hum... Acho que pra você dar um abraço. Não sei, cara. Ficou legal, hein? Ficou legal, hein? Ficou legal. Oi? Chamaria, acho que... Todos. 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 Tem outro? Tem, tem, tem. Vale. Vai. Qual foi o máximo de pessoas que você já beijou em um carnaval? Nossa. Nossa, gente. Eu nunca saí pra carnaval, juro. Tipo assim. Numa festinha, então. Em uma festinha? Nossa, é demais. Meu adeus. Cinco. Dez. Sete. Nossa, minha mãe não sabia disso! Eu! Tá sabendo! Tá sabendo! Não, mas foi só um dia, gente. Foi um dia que eu tava meio... Desnortichada da cabeça. E você? Eu tava na terra, gente. Qual o número máximo que você já beijou em uma festinha? Nossa! Nossa! Posso falar? Pelo menos? Pode. Fala, fala. Não, mas foi tipo uma cota atrás, tá ligado? Foi carnaval. Quando? Quanto? Tipo, foi bastante. Fala! Foi bastante. Foi mais. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Fala, larga! Cinquenta. Mano, acho que foi quase setenta. Que horror! Eu nunca vou beijar ele. Eu não vou beijar ele, gente. Foi fantasia de faxineiro. Foi. Realmente. O braço foi mais. Chocada! Não, foi cinquenta. Não foi setenta. Gente, existe cinquenta meninas de uma vez assim? É no carnaval a pergunta. Ele ia catar toda a candanga. Ah, no carnaval sete. Não, em festinha. Você? Em festinha? Vitinho! Não. Mais de trinta. Não. Vitinho? Mais de trinta. Mais de trinta. Mais de trinta. Mais de trinta. Foi por aí também. Setenta? Em um dia. Em um dia uma vida inteira. Um dia. Numa festa. Chocada, gente. Que horror. Desiste. Mais suave. Dez. Mais suave, gente. Muita coisa. Mais suave entre quatro, né? Escolhe. Vamos estar acertando, hein? Ei, você vai me dar... Que? Ei, você vai me dar um dinheirinho. E o que acontece... Ah, você me dá um dinheirinho, né, gente? Vai, legal. Qual a maior escola de samba do Rio de Janeiro com mais títulos? A. Beija-Flor. B. Mucidade. C. Portela. Mucidade. Chocada. É o outro, né? Não tem que ter mais. Vai, Duplinha! Vai, Duplinha! Ai, não, não! Vai, Duplinha! Tô passando mal, já. Tô passando mal. Vai! Vai, Duplinha! Vai, Duplinha! Vai, Duplinha! Vai! Vai! Vai, vai! Eu acredito, vai! 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 Um, dois e foi. Demorar muito são dois. Te odeio, Matheus! Dá um sênhinho no braço. Vai, qual a segunda pergunta? Fale alguém na internet que você daria um tucco. Até mesmo no carnaval Nossa, peraí, eu não sei Quem é que você daria um toco? Na internet? Vai, sei lá Tem que falar Fala algum menino, não sei, não tô lembrando agora Tá muito ruim, tem água Juro, tem água Vai, em quem é que ela daria um toco? Deixa eu pensar, deixa eu pensar algum menino Eu não tô pensando em algum menino O John Vlogs, nunca Você daria um toco? Sim Não, não por ele, mas gente, ele é ex, a minha amiga Tá, então acabou com a aula Vamos acertando esse, né Sua vez Taca-lhe-pau nesse carnaval Ou não vai muito? Não, taca-lhe-pau Taca-lhe-pau Peça atenção, aluno, silêncio Vai Fala em 10 segundos 3 escolas de samba do Rio de Janeiro 1, 2 e já Mocidade Eu não sei, o Rio de Janeiro 7, 8, 9, 10 Eu não sei Vai, tem um, vai, ó, você errou Mas eu não sei, o Rio de Janeiro, eu nem estou do Rio de Janeiro Beija-flor, vai, vai Ai, que nojo Vai Vai Vamos acertando, vamos ir virando Vai 1, 2 e Oi Não consigo, mas Vai, Guilco, vai virar com vontade Vai, Mari Vai, Mari Nossa Uelh Uelh Aguiou Segurou Segurou Não vai buitrar aqui, não, irmão Agua, água Agora, tá mais gostoso bıwwwwwwww não quero mais brincar última rodada preste atenção eu não quero choradeira o que eu não quero é pra mim menina dá pra ele tadinho vai escolhe uma escolhe uma na vela vai escolhe uma vai escolhe uma eu sabia foi o braço não sei foi calma foi ou para os dois aqui eu conheci a 3 não tem que fazer mais ela que eu acho que vai falar não nossa aqui fala em 10 segundos três famosos que já foram ganhar de bateria nossa bebê mano como assim velho calma o que você quer saber o que você quer saber vai acabar o jogo então eu falo essa e você deixa eu passar essa tá quem é que você vai ver aqui fala os dois ahhhh 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 não mas era numa brincadeira ahhhh claro é sério numa brincadeira de passar o anel né você faz assim passa o anel e fala beijo não sei o que não tá essa brincadeira de passar o anel eu achei que era a graciane barbola calma então vou trocar perguntas eu quero saber de 0 a 10 quanto ele beija bem nossa Matheus eu não lembro eu não lembro faz tempo eu também não lembro faz tempo mas foi no mesmo dia que beijou ele claro que não né não não que haja problema isso mas não não e será que depois eles começaram não acho que eles nem sabiam não a gente a gente descobriu hoje a gente descobriu hoje eu sabia que o Brás tinha ficado com você você é rainha perfeita eu acho que o Brás não tava sentava não a gente tava lá foi aquele rover lá ai gente eu quero rainha mariana rainha perfeita é isso ai a gente vai jogar esses meninos não mas era uma brincadeira você é um dos seus e os meus mas isso é era uma brincadeira última pergunta do jogo preste atenção eu to a mão desse jogo a última pergunta é agora vale tudo ou nada se vocês acertar cada um é de escola de samba eu vou te dar 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 você acertar dupla ganha 15 mil reais o que? se acertar o que? a Mari vai pagar a gente ah, brata com quem famosinho você acha provável de beijar numa próxima festa de carnaval? justifique já lança os contadinhos na roda sei lá véi não tem julho gente eu sou tão encalhada eu tava precisando de encalhado mesmo Não, mas é diferente, a gente era numa festa, mas de conversar, eu não converso com ninguém, cara. Converso com a gente, tá? Não, cara. Você viu no Brás? Não, gente, eu gosto de pessoas, eu juro, eu sou muito idiota. Eu gosto de pessoas que não me respondem. Teu erro demais, eu quero escolher. A casa da minha mãe. Não, não, isso não. A casa da minha mãe, se votaram. Você viu, Brás? Teu erro foi responder. Não, mas eu não falo com o Brás, não, gente. Foi, eu não tô usando, foi numa brincadeira, fala aí. Não foi numa brincadeira? Foi. Foi numa brincadeira. Os dois são numa brincadeira? Não, é? Ela foi, olha lá. Você tá canalizando demais, hein? Você também já pegou com ela? Não. Não, mas pode ficar. Brincadeira! E aí, mitinha? Ai, não, deixa quieta. Quando as câmeras desligarem, mitinha. Pelo amor de Deus, a mãe dela tá aqui, viu, gente? Não tem que ver. Eu vou tirar as intenções de mitinha aqui, não as minhas. Não falei nada. É. Então, pra encerrar, você errou? O quê? Aqui. Não, não, não. Cita qualquer nome, por favor. É, qualquer mesmo? Qualquer nome. Cita mais pro favor. Eu vou pintar a próxima vez? É, pode ser, o Vitinho. Então, pra acabar o vídeo, é um selinho no Vitinho. Você decide, amiga. Você quer? Olha a carinha dele. Vitinho, você quer? Não, não, não. O Vitinho tá quase explorando aqui, tia. Não tá nem nada. Selinho, selinho. Não tá aqui, rapaz, linda. O Vitinho que é o Vitinho que é o Vitinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tchau, gente. Vitinho.